Aplausos Moço, afasta ai por favor Aplausos Moço, afasta ai por aqui E olha a culpa E olha a culpa Aplausos Ambi Aplausos Aplausos Tá prendendo, tá prendendo Se ele deixar passar, morreu Linha, linha, linha Dois e cinquenta Bora, bora, bora Tempo Três e quarenta É nesse caso Menil de caso Boa Bom, Jean Segura Vai, vai, vai É, é, é difícil, é difícil! Valeu, valeu! Última sequência, hein? Um minuto, dois minutos dessa, viu? Vamos ver agora, vamos ver! Moço, licença! Ó, valeu! Valeu! Valeu, valeu, valeu Fabiano, massa! Ei! Eu tenho contato com o Jean